Eu esqueci de falar no vídeo de ontem sobre o sorteio de skins. É, vai ter o sorteio de 10 skins da Vex e eu vou fazer da seguinte forma, tá? Hoje é sexta-feira, se eu não me engano. O dia da PEN vs a T1, pra quem não tá acompanhando, tá? Tô acompanhando lá o PC ali, primeira vez no Mundial que nós chegamos tão longe e vamos enfrentar a T1 hoje. Então, se você tá assistindo esse vídeo meio-dia, se bobear não começou ainda o jogo, procura aí e vê se já começou, que vai começar em torno de meio de meio a uma hora, tá? Acredito eu se não for mais rápido, né? Que depende dos outros jogos. Mas, nesse momento, nós vamos sortear a skin da Vex aqui. E como é que eu quero fazer esse sorteio? Até segunda-feira, pode ser segunda? Vou colocar até terça, tá? Até terça-feira, pra ficar mais fácil. Então, até meia-noite, segunda-feira aí, você vai pegar jogadas suas que você fizer, ou que você tiver aí já, e fazer uma montage. E vai postar no YouTube como não listado e me enviar. Ah, Zé, por onde eu te envio? Ah, ou você envia pelo Instagram, que eu vou dar uma olhada até terça-feira. É muito raro eu olhar o Insta, mas envia pelo Instagram, que é Gabriel Zerg. Ah, não tem Instagram, Zerg, você me envia por onde? Pode me enviar por e-mail, você vai enviar só o link do YouTube, tá? Pode ser por e-mail, é que eu ia falar pra você enviar num comentário do YouTube. Pode ser nesse vídeo também, comenta, entendeu? Você comenta, se for no seu canal, você só comenta, fala assim, ah, tá no meu canal, que eu entro pelo seu perfil, e tá ótimo. Qualquer um desses três lugares que eu vou estar olhando até terça-feira, tá? O link do YouTube aqui, o mais fácil seria, se for no seu canal, você vem aqui e comenta. Fiz, olha no meu canal, e eu vou lá procurar. E o que que é essas montagens? Não é só colocar um do lado do outro, não. É legal você fazer uma parada diferente, tipo esse vídeo aqui. Se liga, deixa o exemplo aqui, ó. Desculpa-me, rap, você é desculpa-me. Esse aqui é Zoe vs Zoe, tá? Desculpa-me, rap. Desculpa-me. Então é uma montagem divertida. Esse aqui é Zoe do Edrift vs Zoe do League of Legends. Aí ele tá fazendo... Pode ser uma parada bem tosca, mas que seja engraçado, entendeu? E aí, são dez vex, tá? Então os dez melhores, é... Se tiver dez, né? Mas os dez melhores até terça, eu envio a skin. Mas pode ser também só jogadas massas, se tiver só jogada massa. Ah, se tiver copyright na música e tal... Beleza, só vai cortar a música sua, entendeu? Mas, de preferência, coloca sem copyright a música, tá? Mas não tem problema, não. Você... Aí, ó. Aí vai ter a montagem da jogada. Matou, não? Caraca, Zoe! Ô, Zoe é muito chata, né? A Zoe da Edrift aí agora. A Zoezinha do lado do PC. Ih, ó. Matou. A Zoezinha tá de Edrift? Oh, não. Sacaram? Oh, não. É isso que eu quero que vocês façam. Que, se for engraçado... Então, por isso que eu tô falando dos melhores, porque se for engraçado... Olha o que é horrível. Eu sou um cachorro, um PNG quadrado. O cara não fez edição nenhuma. Só botou o cachorro e colocou um oh, não. Mas é isso. A parada é ser divertido, sacou o vídeo. Help me! Help me! Help! Help me! Help! 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 Morreu. Morreu! 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 Zoom, gritinho, falo de anime, eu acho massa, tá? Eu acho que assim é um jeito que a faça se ganhar a skin. E a segunda opção eu deixei separado aqui ó, The Festa de Yasuo, que é essa aqui também, deixa eu colocar um áudio aqui, não sei se tem nem som esse aqui, que tem muita montagem de Yasuo, mas olha, é uma música e a jogada pica do Yasuo, né? No caso. Então se você joga de Yasuo, pode ter certeza que você tem essa jogada guardada, né? Então se você é mono alguma coisa, com certeza você tem essa jogada. Então são duas opções aqui que eu quero fazer, porque quero juntar duas coisas. A primeira, deixa eu rodar, deixar rodando as jogadas aqui, mas é o seguinte, se você quer começar no YouTube e fazer a jogada e tal, então você meio que vai ser divulgado aqui. Então é legal você ter seu canal já e me mandar no seu canal, que eu vou mandar seu canal, vou deixar aí o link e tal. Então você já vai ser meio que divulgado, ó, esse cara aqui é um molhiaço, top pra caralho, olha a jogada que ele fez. Não precisa ter oito minutos do vídeo não, se tiver oito minutos eu faço um vídeo só seu, jogadas legais e tal, a gente faz um react só seu. Mas você pode fazer de um minuto, dois minutos, você que manda, pra edição do jeito que você quiser, tá? Aí eu junto vários e já faço react direto. Mas... Eu gosto de ver essas jogadas, tá vendo? Os caras... Por mais que esse cara aqui não é tão bom não, eu já vi caras melhores jogando de aço. Ó, ó, fala nele, fala. É... Então você que sabe, você pode fazer de oito minutos, dez, vinte, trinta, ou de cinco, ou de dois, tanto faz, tá? É os mais divertidos, mais legais. Então aí que você manda do jeito que você fizer. O que eu gosto muito é que você puxa qualidade, tá vendo que tem qualidade o vídeo? Tá bonito o vídeo e tal? Então puxa uma qualidade legal. Tenta colocar uma faixa de áudio que eu não preciso tirar pra a gente conseguir assistir, todo mundo ver com o áudio, tá vendo? Porque dependendo da música que você coloca... Ah, eu quero... Onde eu consigo música sem copyright? Na biblioteca do YouTube. Dentro do seu canal no YouTube aí, você vai à biblioteca do YouTube, você vai encontrar as músicas lá sem copyright, você pode usar elas. É... Sons não tem copyright, então pode usar o som que você quiser normalmente, não vai dar copyright. Pra gente poder escutar tudo que vocês fizerem, entendeu? E aí você meteu a edição zona e aí a galera já vai seguindo seu canal e você pode continuar fazendo isso. Então a gente traz novos youtubers pra cá, né? No caso, novos conteúdos, dessas edições legais e você ainda ganha a skin da Vex. Lembrando que é a Vex Feiticeira, tá? Acho que é isso, Vex Feiticeira, que a gente vai liberar as dez skins. Eu acho que é difícil, um videozinho de um minuto tá ótimo, mas se você quiser fazer mais aí com você, vai na sua criatividade, você tem até terça-feira pra fazer. E aí você pode escolher. Você faz aqui, nesse estilo aí, ó, só jogadas boas. Tuf, 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 tuf. E aí a gente vai analisar. Eu acho que tem menos chance, porque seu jogado tem que ser muito... Tipo assim, eu acredito que a galera vai me mandar essa pentakill, mas aí uns pentakill feio e tal. Sem graça. É... Ó, essa jogada aí do Yasu aí. Ele errou o furacão, cara. Não é uma jogada boa. Só é um Yasu fidado em cima dos caras, entendeu? Então, a chance de você ganhar fazendo algo mais assim, estilo da Zoe, eu acho que é maior, entendeu? Que mesmo que é jogado no... E o pior é que as jogadas são boas aqui também, né? Ó lá, mas é uma zoeira, sacou? Que? Era uma manguinha? Aí, ó, a chance de você ganhar fazendo isso aqui é muito melhor, uma piadinha assim, velho. Eu acho muito mais divertido, sacou? Se vocês querem procurar, normalmente esses aqui, essas edits são .exe, tá? E aquelas edits são montages que você procura. Obrigado por sempre. Ah, morreu? Eu tinha que ir a sobreviver. Ah, Nico. Era o Anico Zai. Fácila! 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 Ó, acertou. Ah, catapa! Lechei! Ah, pra mim esses aqui ganham muito mais fácil. Mas aí fica na mão de vocês, tá? O sorteio tá liberado. Vex Feiticeira. Vê aí o que vocês conseguem fazer. E me envia no comentário desse vídeo aqui, de preferência, seu YouTube. Não precisa botar link, não. Eu só falei, eu fiz, eu vou entrar no seu YouTube, vou achar lá e vou assistir. E aí os 10 que foram mais legais ganham, fechou? É isso então. Um beijo pra vocês, até mais. Falou. Fui. E aí los 10 que foram mais fácil. E aí... E aí...